Vai ser uma noite muito especial, principalmente porque hoje será gravado também o DVD do Evandro, que em breve estará disponível também. Então, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, que é sempre muito importante, pessoas que gostam de boa música. E, claro, a gente não poderia deixar de agradecer também a pessoas e empresas que também apoiam esse evento. A Autoclass, Veículos, a BCU, em nome da Luciana Amber e do Marcos Caldeira, a New Face, em nome da Roseli, a Projeta, Cursos Profissionalizantes, a Casa 3, Agência de Comunicação, Aquateria Roquem, em nome do Roberto e da Cláudia, da Claudira, a Imobiliária Burupi, também ao Palácio das Cortinas, Vinícius Arrigor, a Revista Vila, a Nayara, Artes Gráficas, em nome da Cristina, a Parato Interiores também, e aos meios de comunicação, que também são... A participação é sempre muito importante dos meios de comunicação na divulgação de eventos culturais, como os jornais de hoje, Diário da Região e Bom Dia, e também a Interativa FM. Nós temos algumas presenças também que nós gostaríamos de agradecer aqui. Deixa eu só me organizar aqui. O prefeito Antônio Carlos Favaleza, de Santa Fé do Sul, também o ex-prefeito de Santa Fé do Sul, Itamar Boses, a prefeita Cátia de Itajobi, o padre Anderson, e também agora eu vou passar o microfone, gostaria de chamar aqui ao palco o empresário, o meu amigo Jorge Amba, que está aqui presente. Também gostaria de falar algumas palavras antes da gente ouvir a belíssima voz do Evandro Oliva. Boa noite a todos. Nesse momento em que a emoção já toma conta do nosso coração, eu gostaria de agradecer imensamente algumas pessoas que são nossos parceiros. Eu gostaria de com muito carinho agradecer a pessoa do Jorge Vermelho, meu amigo, meu irmão querido e o melhor diretor que nós temos aqui em toda a nossa região e para mim, no nosso país. Jorge Vermelho, com carinho, obrigado por tudo. Ao Lúcio Ramos, meu parceiro, meu amigo também, a sua esposa Amanda, que muito cooperou conosco nesse evento. Também eu gostaria de agradecer ao Marcelo Dili pelo carinho, tá bom? Por todos os momentos que estiveram conosco. A doutora Márcia e doutor Lulaí Barroso, que em todos os momentos da minha vida e também a do Evandro, que está presente conosco em todos os nossos momentos. Muito obrigado. E ao Evandro Oliva, esse moço que não só meu amigo, um irmão que Deus me deu. e agora Deus me deu essa oportunidade de ser empresário desse rapaz. Nós, graças a Deus, temos feito um trabalho muito abençoado. Me demos quase todos os convites, mas as pessoas vão ver. Vai estar ótimo, está maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente pelo carinho de todos vocês. Esse concerto, Minha mãe faleceu faz um ano. Eu quero dedicar a ela e também a papai Beto, que faz duas semanas e partiu para o repouso. Muito obrigado. E agora com vocês, o tenor Evandro Oliva. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL